Oi gente, hoje eu estou aqui para falar que eu não quero fazer nada Não, que sim, Tati, você ficou aqui fazendo uma outra só porque eu fui morar em outra cidade Com saudade de você, só estou, não é justo você jogar tudo isso na minha cara Tem um jogo na sua cara quando a gente quiser Por causa disso eu estou aqui parada, sem fazer nada E está todo mundo tirando sal da minha cara só porque meu pai já foi preso Olha aqui Monstro E para você conseguir estar nas melhores lojas do em São Paulo Um beijo e não se esqueça de deixar lá escrever no canal Tchau gente